Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tu, eu quero tu Eu quero tu, eu quero tu E já não faz muito tempo que eu andava no pé Não pegava nem clipe, muito menos mulher Só pegava poeira, nem me olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Porque não tem dinheiro, primo, primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava doce pra mim Agora tô mudado, meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero é ouvir bem mais Feminidade, só quer 280 Mulherada, louca, arruíada, não arrebenta Feminidade, qualquer 200 Se 80, mulherada, louca, arruíada, não arrebenta E já não faz muito tempo que eu andava no pé Não pegava nem clipe, muito menos mulher Só pegava poeira, ninguém olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro, primo, primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava doce pra mim Agora tô mudado, meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero é ouvir bem mais Feminidade, qualquer 280 Mulherada, louca, arruíada, não arrebenta Feminidade, qualquer 200 Se 80, mulherada, louca, arruíada, não arrebenta